Deve ser parte dele, mas onde está o resto? Eu não sei. Aprendido junto com o chefe da quadrilha, seu cão que foi levado ao abrigo municipal de animais, aguardando o julgamento de Ross. Eu acho que agora entendi. Vamos, temos que ir até a polícia. Mas e se eles quiserem levar o astro? Não podemos pensar nisso agora, temos uma responsabilidade. Essa é uma palavra que meus pais usam e sempre quer dizer problema. Quem? Tudo bem, mas vamos deixar o astro fora disso. Vamos precisar agir à noite, então queremos alguma coisa para enxergar no escuro. Isso aí é que é o quente, o exército usa. Ah, é? Onde é que vão agir? Num armazém? Uma floresta. Qual é o plano? Vão roubar os quilos? Trezentas pratas por isso. Ah, é, 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 Bivis, é, dá um cheque pra ele. É da nossa conta comercial. Peraí, Wally, o que você tá fazendo? Onde é que você vai, Wally? Vamos fazer negócio. Onde está o cachorro, Wally? Onde está o cachorro, Wally? Elvis disse que estava com você. Acha que eu voltaria aqui para lhe agradecer a estupidez? Quem está com o cachorro? Os garotos. E não sabemos quem são. Bem, a primeira coisa a fazer é descobrir, certo? Uhum. Vamos. Ok. Vamos. Vamos.